bom dia bom dia pessoal estamos aqui ó no cemitério de boa vista e eu tô fazendo esse vídeo aqui gente para chamar atenção dos representantes do nosso município porque é uma vergonha o abandono que tá esse lugar gente aqui ó não tem porta aqui é um ente sai de égua cavalo e vaca não tem porta não inclusive tô aqui fazer uma carneira aqui ó a água é trazido na caixa colocada que não tem uma energia não tem uma água e não tem nada tá limpinha aqui de jeito gente que cavalo égua e vaca entra e come não tem isso aqui foi uma coisa que eu já cobrei já cobrei ó como é que tá a situação aqui ó gente ó tudo solto tudo caindo aqui ó tá de jeito aqui ó gente e isso é uma coisa que eu já cobrei o dia que nós enterramos meu amigo Fonso aqui tinha tinha 44 dias de mandato de tiquim inclusive colocamos o caixão dele aqui no chão tá aqui a carneira dele colocamos o caixão dele bem aqui ó tava tiquim tava Tony de Duri que eu ainda fiz um discurso falei aqui tá presente ex-prefeito aqui tá presente atual prefeito eu peço gente que é que dá uma atenção nesse cemitério porque todos eleitores de boa vista tem um ente querido enterrado aqui pois acabou o mandato de tiquim e ele não pôde fazer nada e agora tá vindo tá acabando também o ano que vem o mandato de Jário Junho e nada foi feito não tô fazendo esse vídeo aqui para criticar não tô fazendo esse vídeo aqui gente para falar mal de administração nenhuma ou para falar mal de todos porque nenhum fez nada para nós nesse sentido aqui aqui tá capela gente que antigamente quando morreu uma pessoa católica vinha aqui ó colocava na igreja olha como é que tá a igreja do cemitério de boa vista isso para o meu ponto de vista é uma vergonha vergonha eu fiz aqui ó gente a carneira de meu pai tá aqui ó ó para quem conheceu bastião baiano a mãe dele aqui inclusive tá meu pai meu avô tá aqui a parede a poucos metros que se cair rebenta com a carneira que a gente gastamos aqui gastamos é um um dinheirinho bom porque duas carneiras hoje aqui não não sai por menos de quatro cinco mil entre mão de obra e material